Então vamos começar agora a nossa live sobre a atuação do TJ de Alagoas nos 15 anos da lei Maria da Penha. Vamos falar sobre avanços e desafios. O Tribunal de Justiça está promovendo essa live para debater a atuação do Judiciário no enfrentamento à violência doméstica e os avanços e desafios da lei Maria da Penha, que completou 15 anos no último dia 7. O Tribunal de Justiça está promovendo essa live para debater a atuação do Judiciário no próximo ano. Embora a lei Maria da Penha seja de conhecimento público, muitos todos já sabem sobre a lei, mas muitas dessas vítimas ainda encontram obstáculos para sair do cenário de violência em que se encontra. É justamente sobre isso que iremos conversar com o desembargador Tutiméis Ayrande Albuquerque Mello, que é coordenador da Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça de Alagoas, e com a juíza Fátima Pirauá, que também integra a Coordenadoria da Mulher do TJL. Vamos começar a live falando com o desembargador Tutiméis. Desembargador, boa tarde. Boa tarde, Lívia. Boa tarde, Fátima. Boa tarde a todos e a todas. Para começar a falar sobre esse assunto, desembargador, nesse mês que se celebra essa data especial, 15 anos de existência da lei Maria da Penha, o senhor acredita que há o que se celebrar nesses 15 anos? Ah, sim. Eu diria que faço uma leitura muito otimista da importância da lei Maria da Penha para a história jurídica e política do Brasil. Eu diria que é seguramente, talvez ao lado do Estatuto da Criança e do Adescentes, talvez a mais significativa lei brasileira recente, porque é uma lei que tem um propósito, que é um propósito que precisa ser ressaltado. A ideia da lei é de transformar a realidade. Então, a lei propõe essa transformação, Lívia, de duas formas. Ou pelo convencimento, pelo diálogo, pela pedagogia, pelo debate, pela troca de ideias, por uma compreensão melhor das relações humanas, ou, então, pelo sofrimento. Porque quem não aprende pelo conhecimento e pelo convencimento há de aprender pelo sofrimento. A ideia é que, usando desses dois mecanismos, a lei Maria da Penha possa ajudar a transformar uma realidade que era uma realidade, imagine quando essa lei não existia, uma realidade aterradora. As mulheres eram vítimas cotidianas de violência, tanto física quanto psicológica, e simplesmente não tinham grandes mecanismos de proteção. E o que é pior, o que é mais grave, não tinha nenhuma rede que lhes protegesse e lhes acudisse no momento de sofrimento, no momento de tristeza e no momento de dor. Ou seja, a lei de querer transformar a realidade deu voz a essas mulheres que eram cotidianamente e que ainda são cotidianamente vitimadas. Com certeza. Na opinião do senhor, uma ferramenta como a Casa da Mulher Alagoana, recém-inaugurada, é de extrema importância para o acolhimento dessas vítimas, desbargador. Isso facilita denúncias de violência e proporciona que não ocorra a essas mulheres a chamada revitimização. Ou seja, que elas não tenham de recontar para várias pessoas a mesma história e passar por aquele sofrimento inúmeras vezes? Pois é. Dentre as transformações da Lei Maria da Penha, eu posso ressaltar esta. Quer dizer, a Lei Maria da Penha, ao permitir o debate em torno dessa violência, que era uma violência, vamos dizer, silenciosa, no sentido de que as mulheres calavam, a Lei Maria da Penha as empoderou e as encorajou, porque a Lei Maria da Penha, ou a partir da Lei Maria da Penha, o Estado brasileiro, eu diria que o Estado brasileiro se curou de uma cegueira moral, uma cegueira moral que fazia com que ele não enxergasse como devia esse fenômeno. Era uma postura de faz de conta. Agora, não. Não só se é dita a lei, mas, a partir dela, toda uma rede de proteção, formada por delegacias especializadas, formada pela Patrulha Maria da Penha, que tem um papel absolutamente importante no socorro imediato às mulheres, que se dá pela aplicação e pela fiscalização das chamadas medidas protetivas, formada mais recentemente pelo sinal vermelho contra a violência, onde a mulher pode denunciar a violência de que é vítima nos estabelecimentos comerciais conveniados. E aqui, em Alagoas, nós demos um passo a mais. Nosso judiciário está de parabéns, porque sofisticou a resposta contra a violência contra a mulher, dotando o Estado, e aí eu falo do Estado como um todo, dotando o Estado de um espaço, um espaço único onde a mulher tem todo o atendimento necessário, desde o juizado, onde ela vai correr atrás de uma medida protetiva, ou então de uma decisão, onde o juiz possa lhe proteger ao final do processo, passando pelo apoio psicopedagógico, pelo apoio no sentido de lhe capacitar, e até por uma casa de passagem. Nós demos esse passo, que eu julgo que foi um passo gigantesco, e que põe o nosso poder judiciário de Alagoas numa condição ou numa posição de vanguarda nacional. E a gente muito se orgulha disso. Com certeza. Um relato pessoal, ontem a gente colheu alguns depoimentos de mulheres vítimas, até uma série que a gente vai estar soltando na próxima semana, em relação ainda ao mês dedicado ao enfrentamento à violência contra a mulher. E uma das personagens que eu conversei, uma das entrevistadas, ela falou de como se sentiu acolhida quando ela chegou na casa da mulher alagoana, na semana passada, foi um caso recente, com um filho de quatro anos. Então, ela já contou como ela se sentiu acolhida quando ela adentrou a casa com aquela criança, e a criança já foi bem recebida, já foi levada no lugar, ficou separada, não precisou ouvir nada do relato da mãe, que já deve ter presenciado inúmeras vezes a violência em casa. Então, é esse cuidado desembargador com a mulher para que ela se sinta acolhida, para que ela não seja vítima mais de uma vez da violência. Olha, Olivia, posso dizer o seguinte, só sabe a importância de um equipamento público desse, tipo a casa da mulher alagoana, quem dele precisa. Eu acho que a pior coisa do mundo para uma pessoa é precisar de um socorro, olhar para os quatro cantos do mundo e se sentir impotente, desprotegida. Então, hoje não. Hoje a realidade é outra. A Lei Maria da Penha, como eu disse, empoderou as mulheres, e a gente, com base na Lei Maria da Penha, colocou à disposição dela esse equipamento, que é um equipamento que, dentre outras coisas, ele sofistica a nossa resposta no combate a uma violência que você falou no filho que estava acompanhando, é uma violência que tende a ser reproduzida pelos próprios filhos vítimas da violência. Isso. É uma violência contra a família. Porque a psicologia diz isso, não é? Sim. O oprimido, ele tende a, mais adiante, se transformar em opressor, repetindo o padrão paterno de comportamento, não é? Então, um dos motivos que mais me estimularam a tomar essa providência, encampar essa luta, construir e montar a Casa da Mulher, foi exatamente tentar romper o cordão umbilical que liga os filhos da violência à própria violência no futuro. Então, essa é uma das preocupações, além de, obviamente, de combater com denodo essa violência, que é covarde, que se dá em razão da diferença de força física entre o homem e a mulher, é insidiosa. Por quê? Porque ela é praticada exatamente onde tinha que haver harmonia, não é? E ela é mais insidiosa ainda porque ela é praticada por quem tinha o dever de proteger e de amar, não é? E, no lugar da proteção e do amor, oferta a violência, não é? Então, é uma intervenção do Estado absolutamente importante. O Estado brasileiro está de parabéns. Evidentemente, o Lívia, que ainda falta muita coisa, não é? Sim. Eu acho que nós temos desafios muito grandes ainda, mas eu acho que nós estamos num caminho, me parece um caminho certo, é evidente que nós temos que, aprendendo com a realidade, corrigir eventuais equívocos de rumo, sofisticar cada vez mais a nossa resposta, sobretudo em relação ao pós-denúncia. Bom, denunciou, e aí? E agora? Como é que vai ser, não é? Exatamente. Como é que essa mulher vai seguir? Quais são os seus passos? Essa é uma questão que me preocupa muito hoje, é uma questão central. Quando a gente fala de violência doméstica também, infelizmente, a gente esbarra na questão social, na questão da dependência financeira, que muitas vezes é um grande obstáculo para que essa mulher consiga se desprender desse relacionamento, desse casamento. Então, é uma... Não tenha dúvida. Essa é uma questão central. Eu diria que é a questão talvez mais importante hoje. Eu me lembro de uma situação que eu vivi quando estava na presidência. Era um fim de semana e chegou uma senhora e sentou-se e olhou para mim e disse, presidente, eu queria que o senhor soltasse o meu marido. E aí eu disse, o seu marido está preso por quê? Não, ele está preso porque ele foi acusado de me maltratar, de bater em mim. E não é verdade, ela disse. Eu olhei para ela, olhei, peguei no braço dela e disse assim, eu sei que você está mentindo, mas eu respeito a sua mentira. Eu entendo a sua mentira. Por que ela estava mentindo? Na verdade, ela estava mentindo porque quando a gente prende o marido agressor ou o companheiro agressor, nós produzimos efeito colateral importantíssimo, muitas vezes. Qual é o efeito colateral? Normalmente, o agressor é quem põe a comida em casa, é quem sustenta a casa. E aí, enquanto ele está preso, como é que vai ser? Então, a dependência econômica faz com que a mulher, sem escolhas, ela, entre aspas, ela escolha continuar vítima da violência. Sim. Porque entre apanhar e comer, talvez seja melhor comer ainda que apanhando. Infelizmente. É. Então, é preciso que a gente cuide disso. Cuidar disso. Eu, 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 outro dia, eu conversei com o governador do Estado, o governador Renan, muito rapidamente, é verdade, mas apresentei a ele uma ideia para a gente cuidar do pós-denúncia, né? Denunciei aí, vou viver como, né? Vou sobreviver como? Além disso, tudo tem a pressão dos filhos, né? O que é que eu vou dizer para o meu filho, né? que eu fui o responsável pela prisão do pai deles, né? É, é, é muito, tudo, tudo muito pesado, muito grave, Tá? Então, o que é que eu propus ao governador? Governador, vamos criar uma bolsa, uma bolsa mulher vítima de violência. e ela vai receber essa bolsa enquanto durar o programa de capacitação para inseri-la ou reinseri-la no mercado de trabalho. E, simultaneamente, manda-se uma lei para o parlamento alagoano incentivando ou criando incentivos fiscais para o empresário que acolher essa vítima da violência. E aí, eu acho que a gente daria um um passo enorme no sentido de dar uma resposta melhor ao momento posterior à denúncia, né? Porque aí, sim, a mulher se encorajaria de vez, né? A fazer a denúncia porque ela sabe que não vai precisar mais do agressor para viver ou para sobreviver, né? Com certeza. Com certeza. Desembargador, no dia 28, de julho, o governo federal sancionou uma lei que inclui no Código Penal o crime de violência psicológica contra a mulher. De maio a agosto deste ano, a Casa da Mulher Alagoana atendeu 88 mulheres. A maioria relatou sofrer mais de um tipo de violência simultaneamente. E justamente a que lidera os relatos é a violência psicológica, conduta que causa dano emocional, diminuição de autoestima e prejuízo ao desenvolvimento dessas vítimas. Na opinião do senhor, a inserção do crime de violência psicológica contra a mulher traz quais benefícios a quem denuncia o crime? Veja, a violência contra a mulher ela se reveste do caso que é físico, dói no corpo, mas a dor muitas vezes é mais sutil. E ela... Ela passa mais rápido. E ela, por ser mais sutil, talvez ela seja mais dolorida ainda, me permita essa redundância, porque ela, pelo desdém, pelo desprezo, ela toca, ela faz doer na alma. Então, a ideia da violência psicológica é exatamente esta. E, além das evidências do corpo físico vitimado, tentar atingir a violência que dói na alma, que é a violência do descaso, do desprezo, da chantagem emocional, não é? Da agressão à autoestima, não é? Não me parece que é um marco também. Eu diria que é uma lei que é filha, ela nasceu, ela foi parida das entranhas da lei Maria da Peia. Eu acho que é uma bela resposta. Ok. Na avaliação do senhor, os magistrados do Tribunal de Justiça de Alagoas são unânimes na aplicação da legislação em relação à violência contra a mulher, condenando os agressores de forma indistinta de acordo com o que está prescrito na lei? Olha, eu tenho uma excelente pergunta essa, os juízes, vou dizer uma coisa aqui que talvez incomode um pouco, não é? Os juízes, por natureza, não foram feitos para conservar, para transformar, eles foram feitos para conservar, não é? Eles são agentes da ordem, portanto, essencialmente conservadores, mas como a ordem nesse caso é transformadora porque a lei o é, a lei inclusive fez, teve o mérito de transformar cidadãos essencialmente conservadores em cidadãos transformadores e eu quero crer que isso tenha sido uma enorme, uma grande contribuição da lei Maria da Pena colocou os juízes todos independentemente de suas escolhas ou de suas visões de mundo ou de suas posições pessoais na trilha correta do combate à violência contra a mulher fazendo-os inclusive em alguns casos revolucionários desmarcador desmarcador opa diga voltou ah certo desmarcador numa live promovida pela comarca de Penedo durante essa semana em que o tribunal promove a semana da justiça pela paz em casa a juíza Laila Kerkhoff que também integra a coordenadoria da mulher disse que muitas mulheres ainda não denunciam esse tipo de violência porque tem vergonha porque tem medo e outras porque simplesmente desconhecem até onde o que elas passam o que elas vivem é uma violência a vergonha e o medo são compreensíveis na situação em que se encontram mas quanto ao desconhecimento o senhor acredita que cabe a nós quanto à imprensa e aos senhores juízes desembargadores a incumbência de disseminar cada vez mais informações sobre a lei Maria da Penha não tenha dúvida quanto mais informação a informação é um instrumento poderosíssimo de transformação social quanto mais informação as pessoas tiverem melhor sobretudo as mulheres e aí eu me refiro especialmente às mulheres do povo as mulheres comuns que precisam saber em primeiro lugar que a lei existe em segundo lugar que há gente preocupada com elas isso é fundamental gente disposta a protegê-la a acudê-la a acolhê-la então isso precisa ser divulgado quanto mais divulgação melhor mais acessível a gente fica para atender os reclamos da população vitimada com certeza o que o senhor diria então agora para uma mulher que nesse momento está passando por uma situação de violência doméstica familiar e qual o primeiro passo a ser dado ao denunciar essa agressão bom ela ela tem ela tem toda uma rede de de que permite que ela possa fazer denúncia não é e ela hoje tem mais do que a rede ela tem a casa da mulher onde ela vai ter todo o apoio possível não é onde ela inclusive vai poder ficar hospedada se for necessário né pelo menos por alguns dias né onde nós temos um convênio com a ordem desadivulgada do Brasil que cuida da tentativa de inseri-la ou de reinseri-la no mercado de trabalho né então evidentemente que a gente precisa melhorar cada vez mais mas eu eu diria o seguinte é é para a mulher né que que está lá precisando de ajuda está lá precisando de socorro está lá precisando é do nosso do nosso acolhimento é nós nos importamos né nós nos importamos com você né e nós estamos à sua disposição para recebê-la né para acolhê-la para defendê-la né porque é uma violência definitivamente muito covarde né que precisa ser assim energicamente combatida né então acho que a palavra chave é a seguinte é acolhimento é proteção não é eu me importo nós nos importamos né nós nós Estado estamos curados da cegueira moral que nos nos fazia é perceber esse tipo de violência e se comportar como se ela não existisse né chega disso né chega de notificação de subnotificação né então é esse é o recado que precisa ser dado às mulheres ok desembargador agora a gente encerra essa primeira parte do nosso bate-papo eu vou convidar agora a doutora Fátima e convidar o senhor para continuar assistindo agora né o que ela tem de muito precioso para nos dizer e em seguida a gente volta para para responder os questionamentos caso tenham vamos conversar agora com a doutora Fátima Pirauá ela que é integrante da coordenadoria da mulher do Tribunal de Justiça de Alagoas doutora Fátima no Brasil uma em cada quatro mulheres acima de 16 anos foi vítima de violência nos meses da pandemia né desde o ano passado no Brasil cerca de 17 milhões de mulheres sofreram violência física psicológica ou sexual no último ano a senhora o que é que a senhora tem para nos dizer sobre esse número ele assusta doutora Fátima boa tarde a todas e a todos boa tarde ao nosso querido coordenador né da coordenadoria da mulher desmada doutor que nos deu esse presente com todo seu empenho com toda sua sensibilidade que foi a casa da mulher alagoana né o judiciário está de parabéns né e agora o desmada do clé como presidente está apoiando também né o desmada doutor fechou a gestão dele com essa ferramenta importantíssima para acolhimento das nossas mulheres vítimas de violência doméstica familiar é assustador Lídia é desesperadamente assustador isso é um número que a gente precisa com muita urgência diminuir né para que a gente possa extirpar da nossa sociedade essa violência tão cruel essa cultura machista né essa cultura permissiva né como o desmada disse silenciosa né a naturalização desse comportamento agressivo de alguns homens isso traz essa essa violência e esse comportamento agressivo ele é naturalizado não só pelos homens né infelizmente por uma grande parte uma expressiva parcela da sociedade naturaliza essa violência né homens e mulheres e essa naturalização só contribui com o aumento dessa violência então para a gente superar esse problema além de todas as medidas que essa lei né fantástica né que completou nesse mês passado 15 anos nesse mês aliás né 15 anos ela nos traz muitas ferramentas muitas ferramentas para que a gente possa ela é um avanço né embora ela tenha sido editada ela tenha sido o parlamento brasileiro teve que editar essa lei por conta de uma pressão internacional né isso nasceu de uma luta muito grande a gente sabe né da Maria da Penha e mas os direitos né infelizmente muitas vezes eles só nascem assim depois de muita luta depois de muita de muito empenho de determinadas classes que as mulheres sim fizeram mesmo valer esse direito né de serem tratadas sem violência então pra gente superar esse problema é são muitas questões são muitas é muito complexo né dentre os direitos humanos eu acho que no âmbito dos direitos humanos enfrentar a violência doméstica é um dos mais complexos é a nossa cultura machista né todo esse toda essa permissividade todos esses clichês de que em briga de mulher de marido e mulher não se mete a colher tudo isso são são situações que nos levam a essa naturalização e a esse aumento da violência doméstica então Lídia pois não por favor a senhora acredita que um processo de reeducação e reaprendizado dos homens faz-se necessário pra que passem a adotar diferentes posturas diferentes posturas em relação a nós mulheres com certeza além da gente compreender né que essa violência é inaceitável né porque ela repercute na sociedade como toda a gente também precisa ela repercute nos filhos como dizem o doutor Timé já disse no comportamento futuro deles nessas cenas se eles também sofrerem a violência porque eu recebo muitas crianças e adolescentes em situação de maus traços de violência e normalmente nessas famílias há violência doméstica familiar contra a mulher e contra os filhos também né e essas crianças mesmo que elas não sofram essa violência elas assistem todos os dias e elas vão repercutir isso na sua vida elas vão tratar as suas companheiras né nos seus relacionamentos futuros também com violência e não só as suas companheiras eles serão homens pessoas violentas nas suas relações sociais do trabalho então toda a sociedade sofre com isso então toda a sociedade também precisa se empenhar para que esse 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 agressor seja recuperado e não possa continuar agredindo outras pessoas e outras mulheres e eu acho que para superar esse problema como você muito bem colocou não basta punir o agressor é claro que ele tem que ter a punição mas não basta punir é preciso um processo de reeducação né de mudança mesmo de reabilitação de transformação desses valores né desse desse comportamento violento né é um caminho para a construção da paz da paz familiar e da paz social né a lei Maria da Penha já prevê essas medidas né a gente já tem previsões na lei na própria lei de cuidados também como agressor a justiça restaurativa por exemplo tem um papel fundamental nessa nessa questão o nosso o nosso juizado aqui em Maceió de Belo Horizonte já tem um projeto dos filhos de Maria e tem um projeto dos círculos né que são feitos de reflexão com os com os com os agressores então esses homens também precisam ser tratados além de punidos porque não é fácil né essa esse lugar onde é esperado que seja de paz de amor de carinho de cuidado né como o desembargador já falou é esse lugar exatamente onde acontece toda a violência e não é fácil para a mulher sair desse círculo não é fácil além da dependência econômica como o desembargador muito bem mencionou existe também a dependência emocional a própria dependência emocional né que deixa essa mulher adoecida né as ameaças desse homem também ele também ameaça inclusive ele se sente o dono dessa mulher né inclusive é uma questão que a gente precisa analisar muito bem e levar como você também já falou para toda a sociedade informação é poder né quando a gente tem formação quando a gente tem capacitação quando a gente tem conhecimento tudo isso é de grande ajuda para que a gente mude né as nossas concepções os nossos valores e os nossos preconceitos então muitas razões levam a mulher ficar no relacionamento desse e a dependência econômica e a dependência emocional é absolutamente é fundamental e vamos dizer assim determinante na dificuldade que essa mulher tem saído então é importantíssimo que o trabalho com esses agressores com a equipe multidisciplinar né com acompanhamento psicossocial a compreensão dele desses direitos humanos desses direitos da mulher da equidade de gênero né da dignidade da pessoa humana é compreensão do erro dele né do crime que ele está cometendo porque ele foi criado num ambiente muitas vezes violento em que se naturalizava também essa violência então ele está sendo também né um agressor que foi vítima das agressões e a gente precisa trabalhar muito isso a capacitação líder eu acho dos profissionais da saúde da educação da segurança pública e da assistência social evidentemente é de extrema importância a gente precisa quem foi juiz no interior sabe como a mulher se sente por isso que essa casa da mulher alagoana é uma ferramenta extraordinária você imagina a mulher chegar ali e se sentir absolutamente acolhida ela poder ser compreendida né sem julgamento sem discriminação sem aquela pergunta horrorosa que a maioria das mulheres que a gente enquanto juiz no interior ouvia quando ela chegava no fórum dizer doutora quando eu cheguei na delegacia nenhuma policial mulher apenas policiais homens né a gente sabe que tem homens que são muito compreensivos e que cumprem o seu depo mas a gente também sabe que a maioria deles né e aí num tempo cada vez né mais atrás é absolutamente machista e a primeira pergunta era o que você fez para apanhar então assim é o qual o encorajamento que essa mulher tem para denunciar ela vai ser novamente humilhada ela já sofre humilhação porque normalmente a violência física ela não está sozinha ela está junto com a violência psicológica né a humilhação né a baixa da autoestima então essa mulher precisa ser recebida precisa ser empoderada então a mulher que chega na casa da mulher alagona que é recebida por um equipe multidisciplinar e vê seu filho acolhido e levado para brincar para conversar que ela pode estar lá na delegacia com pessoas capacitadas e preparadas com uma delegada mulher com policiais absolutamente capacitados para esse tema e ela não serve nem no olhar das pessoas uma pergunta né que possa alguma coisa ouve talvez ela seja muito ciumenta muito brava muito mal criada eram essas eram esses os testemunhos que nós que eu pelo menos recebi acredito que a maioria dos colegas recebe das mulheres que eu adoro que às vezes até culpem né essa vítima também com essa pessoa que você está né pois é ah você também clica com tudo ah você é muito ah você então é uma é uma coisa que precisa haver uma mudança e todos os poderes eu entendo que todos os poderes têm que se integrar judiciário legislativo e judiciário em todas as esferas né todas as esferas por que só assim é uma rede de que tem que se formar só assim além do ministério público evidentemente né da defensoria pública e de toda a sociedade porque é uma questão de educação mesmo é uma questão né de mudança de valores é uma questão de percepção né dos direitos dessas pessoas não existe possibilidade de se ter paz social de se ter uma paz né principalmente em tempos tão sombrios como os que nós estamos vivendo agora sem essa sem essa paz familiar sem essa paz em casa né então esse é o primeiro passo a violência não tem endereço não né as pessoas ficam achando que são as mulheres né de uma classe social de um nível de escolaridade mais baixo não ela não tem endereço ela não tem classe social ela não tem nível de escolaridade ela tem ela atinge todas as mulheres claro que a vergonha muitas vezes né e o medo também né das ameaças né tem homens eu tive situações que a mulher disse ele disse que se eu denunciasse ele me matava matava os filhos e se matava e a gente vê muitos casos que acontecem dessa forma então são esses medos que fazem com que a mulher fique calada e que a gente não né tenha nada mais a fazer a partir do momento em que né houve já esse esse crime então assim a escola tem um papel fundamental é todas as pessoas todo o ambiente escolar e os alunos os adolescentes precisam ser também capacitados precisam também ter conhecimento precisam também repensar toda essa postura machista que ainda impera infelizmente na nossa sociedade e o prejuízo é muito grande para toda a sociedade o prejuízo é muito grande para toda a família e para todas as pessoas porque esses agressores eles estão no nosso meio né eles estão inclusive muitas vezes pousando de mocinhos né pousando de pessoas muito atenciosas quando na realidade são pessoas violentas e que agridem as suas mulheres e as suas companheiras então a gente não pode ficar inerte a gente precisa lutar contra isso o judiciário alagoano tem contribuído né tem feito muitas muitos mutirões agilizados processos né todos nós que trabalhamos no meu caso não sou titulada em nenhum juizado da violência doméstica né temos o colega Paulo e quem mais o ajuda lá mas não só o processo andar e a punição ser efetivada não não é só isso nós temos que fazer com que todas essas medidas ações preventivas de conscientização da sociedade é possa ser efetivada no dia a dia da nossa vida né de todos nós doutora dois juízes que participaram essa semana da live em Penedo que eu já mencionei o doutor Nelson e a doutora Layla destacaram durante suas falas na matéria que fizemos que por muitas vezes eles têm ciência os magistrados têm ciência do crime ocorrido mas não há como condenar o agressor porque a prova se perdeu eu vou citar um exemplo clássico aqui né a mulher vítima de violência sexual por exemplo na cidade de Penedo ela tem que se deslocar até Arapiraca para conseguir que um agente de saúde possa testar a violência sexual sofrida isso pode demorar um dia né por exemplo é exatamente aí que a prova acaba se perdendo e muitas vezes não ocorre a condenação a senhora acredita que agentes de saúde com o apoio de prefeitos né deveriam se capacitar em todos os municípios do estado a fim de possibilitar que essas provas não se percam com certeza isso é por isso que eu disse que essa rede tem que funcionar como uma rede de proteção a criança e adolescente também a gente também tem esse problema muitas vezes né o colega aí que está na vara do crime eu recebo a criança que precisa ser protegida acolhida no abrigo mas a parte criminal vai para a décima quarta e muitas vezes isso acontece da criança ou do adolescente não ter o seu exame feito em tempo hábil né e a prova pode se perder mas nessas situações também além do empenho do poder público né é preciso também valorizar a palavra da vítima né é preciso que se valorize a palavra da vítima inclusive com relação a essas agressões psicológicas essa violência psicológica já se tem um avanço né que até mensagens como o colega Tiago já já também deu uma fez uma matéria vocês fizeram uma matéria sobre isso que pelo whatsapp a própria é poderá ser aproveitado como próprio mas nessa questão da violência física né da violência sexual é importantíssimo que isso seja logo é feito esse esse exame para que não haja essa perda da prova por quê é inadmissível que o município não tenha né uma unidade de saúde um profissional capacitado para fazer esse exame então é importantíssimo que por isso que todas as esferas devem funcionar né o governo estadual o governo municipal né o governo federal para que essa violência seja develada seja estirpada da nossa sociedade não há a menor possibilidade da gente continuar aceitando com naturalidade uma violência que como disse o desvador tudo em vez uma dor tão doída né porque é uma é uma coisa assim absurda porque os homens eles são agredidos na rua né nas brigas nas discussões a mulher é agredida em casa no ambiente em que ela deveria estar absolutamente protegida né e aí como é que você se defende de uma agressão que você tem em casa dentro de casa então não precisa nem você sair na rua você sai na rua já tem a violência urbana e se você está em casa você tem também então é absolutamente inadmissível e nós mulheres viu e aqui estamos nós mulheres e muitas que nos estão ouvindo nós não podemos ficar imertes né nós somos a maioria em número de eleitores né nós somos pessoas que mudamos né nós podemos sim mudar o o o o o resultado de uma eleição porque nós somos a maioria então nós precisamos ocupar os espaços de poder nós precisamos estar onde as decisões são tomadas e com esse olhar com esse olhar de equidade de gênero de respeito né as pessoas né as diferenças elas servem né para nos completar e não para que um se imponha né com é acima do outro que seja o seu dono seu proprietário que lhe impeça inclusive de ter a sua liberdade né de trabalho de religião de pensamento então isso tudo é muito é terrível e a violência contra a mulher não pode ser minimizada se a gente não se empenhar e se todos nós não estivermos juntos nessa luta com certeza doutora Fátima eu vou abrir agora aqui para uma pergunta vou deixar o espaço aberto também para quem está nos assistindo agora que possa tirar dúvidas eu vou ler aqui alguns elogios né das pessoas estão fazendo aos dois participantes dizendo que tem muito orgulho né de integrar são servidores juízes do poder judiciário falando parabenizando pela casa da mulher lagoana e tem uma pergunta aqui do Nilton que é o seguinte para o desembargador Tutiméis boa tarde aos palestrantes eu perguntaria ao desembargador Tutiméis Airan Maceió já não comportaria outro juizado da violência doméstica na capital desembargador me parece que os números eu não tenho muita clareza sobre isso mas me parece que a demanda talvez justificasse já né se isso requer uma análise técnica aprofundada né pelo pela PMP aqui do tribunal né e assim a decisão política de fazer um outro juizado né ou seja quanto mais a gente sofisticar essa resposta nossa a essa espécie de violência melhor né eu acho que o Nilton lembrou bem eu vou até me preocupar começar a me preocupar com essa com essa alternativa isso ele fala até no caso né da distribuição dessa competência para um outro juizado até já instalado né é possível pode ser uma saída emergencial né porque para você criar uma nova unidade jurisdicional né você não pode criar por resolução você tem que criar por lei né isso implica em geração de despesas enfim isso tudo tem que ser muito bem analisado mas eu eu prometo ao Nilton aí que vou vou me mover me envolver nessa análise né para trabalhar junto com o presidente que aliás tem dado todo o apoio né a essa luta para trabalhar com o presidente essa possibilidade esse caminho ok estamos chegando ao fim então da nossa live do nosso bate-papo gostaria de agradecer ao desembargador do Timers e a doutora Fátima Pirauá por fornecer informações e orientações sobre esse tema tão importante para finalizar eu gostaria que os senhores dessem um conselho direcionado a todas as mulheres que estão passando ou que conheçam alguém que esteja passando por essa situação nesse momento o conselho me parece óbvio né não tenha medo né se encoraje né há quem se preocupe com você né e pode nos procurar porque nós vamos acolher né nós vamos proteger nós vamos fazer de tudo que tiver alcance né para que você se sinta muito melhor do que está hoje né eu acho que é o mínimo que nós podemos fazer é verdade seria Lídia exatamente isso né romper esse ciclo não é fácil esse ciclo da violência não é fácil né para nenhuma mulher romper mas como disse o barulho do Timês né o judiciário é lagoano está com esse com essa ferramenta e pode acolher qualquer mulher que precise desse apoio e o mais importante ter a certeza de que ela será devidamente encaminhada devidamente protegida né tanto na questão da sua moradia porque ela vai ter um tempo para se organizar inclusive com também essa parceria né que a gente tem que a Casa da Mulher tem com a OAB né que um programa tem saída que o Zimado do Timês já está também pleiteando junto ao governador mas uma outra opção que é capacitar né essa mulher ou reinseri-la se ela já trabalha ou inseri-la se ela ainda não trabalha porque a autonomia né para ela vai resgatar sua autoestima e vai lhe possibilitar uma vida em paz junto com seus filhos e que a gente possa sim cumprir o que a lei Maria da Péa trouxe com tanta com tanta presteza né todos os detalhes a lei Maria da Péa ela não esqueceu nada tanto essa questão punitiva como a questão preventiva a gente tem presente aqui nessa lei que está na adolescência completou 15 anos e que precisa muito ainda das políticas públicas para efetivar a sua os seus as suas normas ok obrigada oportunidade ótima estar com vocês aqui foi maravilhoso doutora Fátima mais uma vez muito obrigada desembargador Tutimés muito obrigada eu que agradeço a oportunidade e a gente então agradece todo mundo que nos acompanhou né nessa última hora e uma boa tarde bom final de semana a todos boa tarde boa tarde a todos e a todas